Pergunta pra si mesmo, onde está Deus? Que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca, nunca vem. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Maria Alita do canal de Bem com a Vida. Pra você que está chegando agora, fique à vontade, gente. E hoje, dia 30 de Março, está completando seis meses da minha transição, gente. E eu vim mostrar pra vocês como é que está esse cabelo aqui. Olha aí, gente, como que está esse cabelo. Gente, não é fácil, não. Gente, não é fácil, viu? E outra coisa, seis meses, quase quatro dedos. Imagine até chegar aqui assim, gente. Vai demorar muito, muito, muito. Então, o que que eu vou fazer? Aos poucos, eu vou estar tirando as pontas do cabelo. Até porque, ela está bem ressecada. Meu cabelo está bem ressecado mesmo. E eu vou estar retirando as pontas do cabelo pra estar ajudando, gente. Olha aí, como está. Meu cabelo continua a mesma coisa porque, ele está com três cores. Um, branco, preto e vermelho, gente. Mas, não é um vermelho. Tipo assim, parece um queimado, essa pecado. Não sei, gente. E aí, pra você que pensa em fazer a transição capilar, saiba que demora bastante. Tem pessoas que é bem radical, corta o cabelo. Não tem nenhum problema isso. E eu vou estar cortando aos poucos, gente. Até sair todo esse preto do cabelo, gente. Também foram anos e anos e anos e anos de tintura, né? Olha aí, gente. E ao terminar esse vídeo, eu vou deixar passando algumas fotos pra vocês estarem vendo a evolução desse processo, gente. E aí, você deixa aí seu comentário, seu like, seu dislike. Gente, tem muita gente dando dislike, viu? Faz parte, né? Ué. Se a pessoa assistiu... E outra coisa. Gente, o dislike, ele não é tão ruim assim. Porque a pessoa assistiu o seu vídeo e deu lá o dislike, ele assistiu o seu vídeo. Quer dizer, ele viu alguma coisa que não gostou também, né? Então, é isso, gente. Olha aí como é que tá essas madeixas. Olha aí, tá vendo? Não tive nenhum problema com o meu cabelo. É... Eu estou até gostando da transição. É... Eu tô achando, assim... Uma coisa, assim, mais leve, sabe? É... Eu gosto do preto também, mas... Esse branco deu uma clareada, assim... Sei lá, eu tô me sentindo bem, assim... Até agora, eu não senti vontade de pintar, gente. Tá bom? Deixa eu mostrar atrás pra vocês como é que tá esse cabelo. Não sei se tá dando pra ver. Tá vendo? Tá vendo? Olha aí, gente. Então, é isso, tá bom? Eu vou deixar aí as fotos pra vocês estarem vendo. E é isso aí, ó... Muito cabelo, né, gente? E outra coisa... É... Meu cabelo tá muito fino, gente. Fino, fino... Qualquer coisinha embaraz. Você vira um... Faz assim um nó, assim, ó... Tem vezes que eu tenho que pegar a tesourinha e cortar. Porque ele não dá, gente. Tá bom? Então, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Pra você que tá pensando em passar pela transição capilar. Aí você já tá sabendo, né? Que... Não é fácil mesmo, né? Gente, qual coisa que você começa que é fácil? Quando você começa no emprego, não é fácil. Se você abre um comércio, não é fácil. Nada é fácil. Aos poucos, você vai se adaptando. Então, é isso, gente. Muito obrigada por tudo e... Beijo. Tchau. Fui. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.